Vai saindo o torcedor, pede pressa, Jean lança, Dagoberto, ele vai pro mano a mano ali com o Domingos, encarando a marcação, tentou o passe pro Washington de cabeça! Gol do São Paulo! Contra-ataque foi mortal! Lançamento do Jean, outra vez cumprido e milimétrico. O Dagoberto foi bem demais, dominou, percebeu a penetração do Washington, olha lá, por trás dos zagueiros. O Washington também foi muito bem, desviou pra tirar do goleiro. Aos 44, São Paulo, sai na frente o Washington. 1, São Paulo, 0, Santos. E dar um... Jogada perfeita, né? Insiste o Hernandes, Marlos, deixou passar, Dagoberto, vem o goleiro, abatida, Washington! O Washington, Astorga, gol do São Paulo! Outra vez o Washington! A boa jogada do São Paulo, que insistiu, pressionou, o Hernandes toca de cabeça. A deixada do Marlos é espetacular. Dagoberto toca, o goleiro defende. Aí o Washington chegou de frente. Apesar do esforço ali do Astorga, a bola vai pra dentro do gol com 5 minutos. O São Paulo de novo na frente, 2 a 1. Wagner Guilherme. O Marlos deu um drible sem tocar na bola, né, Newton? Foi só com o corpo ali. E se o Serginho Chulapa já estava indignado, já estava nervoso com a sua zaga pela marcação que faziam em cima do Washington, agora então vai ficar mais uma vez. Porque novamente o Washington fica livre ali, a defesa do Santos cisma.